Oi, eu sou a Lady Ramos e no vídeo de hoje, como vocês viram aí na capa, eu vou mostrar pra vocês como eu faço um miojo saudável, sabor a linha taipira, que é uma opção pra você que tá tentando fugir dos industrializados, que tá tentando ter uma alimentação mais saudável, então vocês vão ver que é uma delícia esse miojo e é até melhor e tão prático quanto aquele que vende no supermercado. E gente, esse canal fala sobre minimalismo, essencialismo, estilo de vida minimalista, tudo que envolve esse mundo e é claro que a alimentação seria também uma alimentação minimalista, que não deixa de ser uma alimentação saudável. E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar seu like, de comentar aqui se você vai fazer esse miojo, se você já tinha visto uma receita parecida, se você gostou da receita e quais outros sabores de miojo você tá pensando que pode fazer de forma saudável aí na sua casa. Compartilha esse vídeo com quem gosta de dicas saudáveis de receita e on bora pro vídeo! Bom, eu vou fazer um miojo saudável, bom, eu vou fazer esse miojo saudável sabor frango caipira, tá? Então eu vou precisar de peito de frango, aqui tá o peito de frango, e aí eu vou escaldar ele com vinagre, limão, depois eu vou temperar ele bem temperadinho e aí vou colocar pra cozinhar e vou desfiar ele, tá bom? Vou mostrar pra vocês todo o processo. E o macarrão que a gente vai usar pra fazer esse miojo é o macarrãozinho cabelo de anjo, ó, que ele é assim mais fininho e já vem nessa quantidade, separadinho, ó. Esse aqui é o com ovos, mas dá pra comprar o de 100 ovos que tem também. Ele é um macarrão um pouco mais caro, ele foi R$9, foi R$8,99, mas vem 500 gramas e é uma boa quantidade. Pra você fazer uma poção de miojo, você vai usar só dois desses rolinhos, ó. Ele já vem assim, separadinho, tá vendo? Pra uma pessoa só dois é o suficiente, porque ainda vai ter o frango, né? Então, tipo, rende muito, você vai poder fazer vários miojos saudáveis. E uma dica pra ele ser um miojo prático, rápido, que você faz em 3 minutos, fazer uma boa quantidade de peito de frango e congelar em potinhos, as porções que você já vai usar, ou em saquinhos. Aí, aquela noite que você chegar, ai, eu queria comer um miojinho hoje, você pega seu macarrão, dois desse daqui, cozinha, pega aquele peito de frango que já tá temperado dentro da geladeira, mistura com ele e põe os outros temperos que eu vou mostrar aqui, que é pra dar o gosto, bem parecido com o miojo. E pronto, você vai ter o miojo feito em 3 minutos. E saudável, que não vai te fazer mal. Então, pega essa dica ai, que é muito maravilhosa, principalmente pra criança que ama o miojo. Então, pega essa dica ai, que é muito maravilhosa, principalmente pra criança que ama o miojo. Gente, nós já escaldamos o frango com limão e vinagre, eu vou pegar aqui a panela de pressão, vou colocar azeite, um fio de azeite, que a gente vai temperar esse peito de frango. E eu sou uma pessoa muito prática, então eu já tenho verdura cortada, que tava congelada na minha geladeira, a gente vai usar a cebola. Também tenho pimentão e tomate. É bom ou fresquinho? É bom ou fresquinho, mas... Lembra, a gente tá com pressa, querendo fazer o miojinho, então tem que ser uma coisa rápida. Quanto mais praticidade você tiver pra não demorar mais que 3 minutos, você vai usar o que você tem, né? Mas o fresquinho, com certeza, é melhor. Então, cheiro verde também que eu tenho aqui, congelado. Eu vou usar 2 dentes de alho. O alho eu gosto de colocar fresquinho. Gente, o ideal seria milho na espiga, mas eu procurei em todos os mercados aqui e não tinha milho na espiga, não é época de milho. E aí eu comprei o enlatado, mas o mais adequado, o mais certo seria da espiga. Se você tem a oportunidade de pegar o milho da espiga, pegue. Aí eu peguei esse enlatado aqui, peguei esse enlatado aqui, que os ingredientes dele são milho e água. Só isso. A gente sabe que tem um conservante pra manter ele aqui, né? Mas a gente vai lavar, vai escaldar e vai dar bom, tá? Não tem adição de sal nem de açúcar, só milho e água. Foi mais assim, com menos ingredientes que eu achei. Mas a opção da espiga é boa. Se você não gosta de milho, não coloca milho. Eu vou colocar porque é miojo de gareca e pira e o que eu gostava tinha milho. Aqueles que vinham do copo, né? Então eu vou colocar esse aqui. E aí, gente, a gente vai fritar agora essas verdurinhas. Deixar elas ficarem bem fritinhas. Vai soltar um pouco de água, porque elas estavam congeladas, né? Mas aí, quando estiver bem fritinha, a gente vai colocar o frango aqui dentro. E colocar sal, tá? Porque o tempero a gente vai fazer no caldo. Esse frango, ele não vai ser um frango com caldo, tá? Ele vai ser um franguinho desfiado, sequinho. Pra fazer o tempero do meu, a gente vai fazer um caldo separado. Com os temperos que eu vou mostrar pra vocês. Esse caldo aqui, a gente vai utilizar ele pra fazer o caldo do miojo, tá? Ele vai ser desfiado, vai ser sequinho, mas a gente vai usar o caldo. A gente não vai temperar agora. Só vamos colocar o sal e a verdurinha pra cozinhar esse peito de frango, tá? Porque depois a gente vai fazer aquele pozinho. Sabe aquele pozinho? Aquele pozinho que faz mal? Pois é. A gente vai fazer o nosso pozinho, só que o nosso pozinho vai ser saudável. O nosso pozinho vai ser ótimo. A gente vai poder comer de boa, tá bom? Dei uma fervidinha no milho enlatado. E vou escorrer agora ele. Esse milho também. Dá pra você deixar cogelado. Gente, já tirei o caldo do frango e agora eu vou desfiar ele. Eu vou mostrar a técnica milenar de desfiar frango em dois minutos que eu aprendi. Gente, a gente vai pegar a panela de pressão, tirar toda a pressão. E aí, não recomendo vocês fazerem isso em casa, porque pode estragar a panela de pressão de vocês. Mas, essa panela de pressão já tá assim, né, velhinha? E nunca estragou até hoje. Então, eu vou continuar fazendo. Eu pego e balanço isso aqui como se não houvesse amanhã. Exercito mesmo assim o bração de mosquitinho. Se o Lucas estivesse aqui, ele ia fazer isso pra mim, mas ele não tá. Então, eu vou fazer. Vamos lá? Nossa, dói o braço. Eu acho que já. Olha só, desfiou. Aí, a gente vai só catar os ossinhos e já teremos nosso franguinho desfiadinho. Pronto, gente. Já catei aqui. Tem uns peitos de frango que vem só carne mesmo. Você não vai nem precisar catar. Tinha só um pouquinho de ossinho. E aí, você vai separar em potes. Coloca pra congelar. Você sempre vai ter peitos de frango temperado na sua geladeira. Né? Ou, sei lá, pré-temperado e pré-cozido. Facilita muito até pra fazer o miojo, né? Saudável. E é isso que eu vou fazer. Eu vou separar e vou deixar só a parte que eu vou usar agora. Gente, agora vamos pra parte do temperinho. Esse temperinho, você pode fazer na hora. Ou já deixar ele pronto. Separadinho num potinho. Você escreve lá, tempero pra miojo. E é isso. Eu vi várias versões nas redes vizinhas de miojo saudável. De temperos pra miojos saudáveis. Mas eu vou colocar os temperos que eu gosto. Tá? Então, aqui eu tenho páprica. Essa eu acho que é a doce. Aqui eu tenho sal. E aqui eu tenho uma mistura de orégano e chimichurri. E aqui eu tenho curry, tá? O meu eu vou fazer com curry pra dar aquele amarelinho. E aquele gostinho diferenciado, né? Pro frango vai ficar legal. Mas se você não gosta de curry, não coloca o curry. Coloca só esses. Coloca se você gosta de páprica defumada. Se você gosta de pimenta calabresa. Você vai escolher o tempero que você vai usar. Tem tempero de tudo hoje em dia, né? Tem tempero de feijão, tempero de... Tem tempero de porco. Tem tempero de fumaça. Tem tempero de barbecue. Então, dependendo do sabor que você quer no seu miojo. Você vai usar o temperinho que você quiser. No meu caso aqui eu vou usar o curry. Eu vi uma nutricionista da rede vizinha fazendo esse miojo saudável. Eu me inspirei muito nela. Mas ela colocava no dela requeijão. E eu não como nada de origem... Nada que é derivado do leite. Nem leite. Eu evito assim muito. Porque eu tenho rinite, sinusite e eu percebo que piora muito quando eu consumo coisas com leite. Eu evito. E o dela, ela não colocou frango, não colocou milho. Ela fez só um macarrão com temperinho, tá? O meu é diferenciado. Ele vai ter frango, ele vai ter milho. Ele vai ser um miojo bem encorpado. Então, eu vou fazer aqui uma quantidade que é pra eu comer agora, tá? Mas se você quiser pra outros momentos, você já deixa pronto num potinho. E aí sempre pega quando você quiser aquele seu tempero pro seu miojo saudável. Então, eu vou começar aqui com o curry. Eu vou pegar uma colherzinha dessas de café, sabe? Bem pequenininha. E aí eu vou colocar uma colher assim, ó. Rasa de curry. Vou pegar o chimichurri misturado com orégano, que tá aqui dentro. E vou também pegar uma colher rasa de chimichurri com orégano. O chimichurri é uma mistura de vários temperinhos. Tem alho, tem orégano, cebola, um monte de temperinho misturado aqui. Aí eu vou pegar sal. O meu sal rosa acabou. Eu tenho até que pegar lá na mamãe. Eu vou usar só a pontinha aqui, ó. Porque lembra que a gente colocou sal no frango? Então, ele tá bem salgadinho já. Então, não precisa colocar muito sal. E aqui a páprica doce. A páprica doce, não. A páprica comum. E aí eu vou fazer assim, ó. Misturar bem misturadinho. Ó. Aí ele já vai ficar amarelinho, tá vendo? Bem amarelinho. Não parece o pozinho do... Do miojo? Aquele pozinho que faz mal? Muito parecido. Só que esse aqui não faz mal, tá, gente? Então, a gente já tem o nosso pozinho pra agora, né? Lembrando que eu vou fazer pra mim e pro Lucas. Então, essa quantidade aqui tá de boa. O que que a gente vai fazer? Nossa, o cheiro que tá subindo aqui, vocês não tem noção. A gente vai colocar isso numa panela. E vai dar uma aquecida. Sem nada. Sem azeite, sem nada. Só dar uma aquecida. Deixar ele dar uma torradinha. Tá? Esse é um dos segredos. De fogo baixo. A gente vai pegar uma panela. Vai colocar o nosso pozinho saudável. E vai dar uma tostadinha. Não é muito, tá, gente? Fogo baixo. É só pra ele dar uma esquentadinha aqui, ó. Essa panela a gente vai usar mesmo pra... Pro molho, tá? Pra fazer o macarrão. Só dar uma tostadinha. Lembra que eu falei que eu tinha separado a água do frango? Pois é. É nesse momento que a água do frango vai entrar. Que vai ser o caldo do nosso minhojo. Eu já dei aquela esquentadinha no tempero. E aí eu vou colocar o caldo do frango que a gente separou. E aí é nesse caldo aqui, gente, que a gente vai fazer o macarrão, tá? A gente vai deixar ele ferver. Quando ele estiver fervendo, a gente vai colocar o macarrão. A água tá fervendo. Aí eu vou pegar aqui o macarrão cabelinho de anjo. Como é pra mim e pro Lucas, eu vou fazer quatro. E, gente, não demora muito. Em dois minutinhos esse macarrão já vai tá pronto, tá? E se você já tiver com o caldo no congelador. Se você já tiver com o frango desfiado no congelador. Se você já tiver com o seu milhinho. É só pegar, colocar o caldo pra ferver. Colocar o macarrão, colocar o frango, colocar o milhinho. Em três minutos você tem o miojo. Esse processo agora é mais demorado. Porque eu tô fazendo a base dele, né? E aí eu congelei, congelei o frango, congelei caldinho. Então se amanhã ou depois de amanhã eu quiser fazer o miojo saudável. Eu tenho tudo congelado. É só esquentar o caldo, colocar o macarrão. Colocar as outras coisinhas. O tempero eu já tenho separado pronto. Então assim, é tão rápido quanto o que você compra no mercado, sabe? E você pode fazer de vários outros sabores. Com vários outros ingredientes. Do jeito que você gostar. Dá pra fazer. Olha só como é rápido, ó. Ele já tá amolecendo já. Gente, se vocês pudessem sentir o cheiro disso aqui. Que loucura que tá esse cheiro. Vocês... Nossa! Tá muito cheiro de miojo, sério. De frango, né? Miojo de galinha caipira. Aí aqui você já pode colocar o frango e o milho, tá? Já tá bem grossinho. Ele vai ficar um miojo de frango cremoso, tá, gente? Daquele cremoso, sabe? Miojo de frango caipira cremoso maravilhoso, que eu amo. Era o meu preferido. Os picantes e os cremosos. Aí dá uma mexida. O macarrão já tá pronto. Olha isso, ó. Já tá pronto o nosso macarrão. Dá uma mexidinha. Vamos colocar o frango. Se você quiser com mais caldo, é só você colocar mais caldo, tá? Mais água. E agora eu vou colocar o frango. Desfiado. Porque eu gosto de comer com pedaços de frango. Eu gostava do cup noodles, que é aquele que vem no copinho e vem pedacinhos de frango. Mas a gente sabe que aquele frango não é frango, né? Aquele frango é uma esponja, na verdade. Tem tanto conservante, tanta coisa ali bizarra que, meu Deus do céu, só de pensar. Mas agora eu já não sofro mais com isso. Você é bonita, minha vida. Tá aparecendo o prato? Tá filmando aqui. Eu solto meu cabelo ou eu deixo assim mesmo? Nem dá pra pegar os dois juntos. Vou mostrar aqui. Gente, esse é o resultado final do Minhojo. Esse macarrão, ele suga bastante o caldo. Então, se você quiser caldo, deixa um pouquinho separado pra depois você jogar em cima, tá? Mas eu não sabia disso, né? Como é a primeira vez que eu tô fazendo, agora eu tô sabendo da próxima. Eu já vou pensar nisso antes. Gente, vou experimentar. Olha o exagero que eu peguei. O Luque também vai experimentar. É igual. Porém, é mais gostoso. E saudável. Tá turbinado. E saudável. E saudável. Gente, eu faço, sério. Vale muito a pena. Uma delícia. O macarrão é delicioso. Amor, experimenta pra ver se você gosta. Acho que você vai achar que precisa de sal. Parece miojo? Parece. Tem gosto, cheiro de miojo. Nossa, acabou. E também não mata. E também não mata, né? É saudável. Então, bora comer. Olha o pratinho dele. Que delícia. Acabou de chegar na prova, tá com fome. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Compartilha com pessoas que gostam de receitas. Receitas minimalistas, receitas saudáveis. E vem conhecer o meu canal. Se você é novo aqui, chegou por causa desse vídeo. Eu tenho outros vídeos sobre alimentação saudável, alimentação minimalista. Tenho marmitas minimalistas. Então, se te interessa, vem conhecer o meu canal. Eu falo sobre estilo de vida minimalista. Se você gosta também de saber dicas sobre esse estilo. Vem ver os outros vídeos. Se inscreve. Compartilha com pessoas que também são adeptas desse estilo. E se você assistiu até o final, gente. Escreve aí. Miojo de galinha caipira. Ou escreve aí. Um sabor de miojo. Que você vai tentar fazer. De forma saudável. Sobe o nome do miojo que você mais gosta. Que você queria reproduzir. Com essa receita que eu fiz. Ou então diz. Se você não comia miojo. Já porque você não gostava. Mas que gostou dessa receita. E tá pensando em fazer em casa. Eu vou adorar saber. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.